Redito por não dito E é difícil dizer que não é bonito Cantar o que não restou de ti Daí, nosso mais que perfeito está desfeito E o que me parecia tão direito Caio desse jeito sem o perfeito Então, disfarçar minha dor já não consigo Dizer que nós somos bons amigos É muita mentira para mim E enfim, hoje na solidão Ainda não custo a entender Como o amor foi tão injusto Para quem só lhe foi dedicação Pois é, então Tchau 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 Tchau